Minuto da Câmara Natal poderá ganhar um centro de referência em cidadania LGBT e combate à homofobia. O projeto, subscrito pela vereadora Divanede Basílio e pelo vereador Fernando Lucena, foi aprovado em sessão ordinária. Os 10 anos de construção do Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, foram comemorados em sessão solene na Câmara. A proposição foi do vereador Haroldo Alves. A revisão do plano diretor voltou a ser debatida na Câmara Municipal, dessa vez em audiência pública realizada por iniciativa do vereador Sueldo Medeiros, que abordou as zonas de proteção ambiental. Eu reputo a vinda de todos que desejam ou que pretendem dizer aqui para todos nós qual é a cidade que ele quer, qual é a cidade que ele almeja. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa.